Laranjeira Sergipe, um cheiro Galera de São Paulo, um cheiro Gente, obrigada, todo mundo falando que tá passando por mim, no The Voice Muito obrigada, viu? De verdade, de coração Alison, Alison, obrigada pelo carinho, comprou um selo aqui Obrigada, viu Mimosa, sou tua fã Esse cabo canta demais e tem um repertório massa Você é de qual cidade? Eu sou de Cajazeiras Eu cresci em Cajazeiras, na verdade eu nasci em São Paulo Aí com 3 aninhos de idade eu fui pra Cajazeiras Meus pais são naturais de lá de Cajazeiras E aí cresci em Cajazeiras E com 17 anos eu vim morar em João Pessoa pra estudar música Com a cara e a coragem, quem nem diz é a história Mas eu me considero cajazeirense Gente, tem um nome que eu não sei nem dizer, peraí Deixa eu só letrar aqui Cangueratama, Rio Grande do Norte É assim que fala? Oricuri, Pernambuco Ó, se eu esquecer aqui e falar alguém me desculpa Porque eu passando muito ligeiro Richel Martins, um cheiro Pra você e pra Daiane que tá assistindo Um cheiro, viu? Antônio Cardoso, Bahia, um cheiro Cajazeiras, minha terrinha é boa Toledo, no Paraná, um cheiro Peraí, a gente tá passando de jeito demais Não tô conseguindo aguentar Peraí, não tô conseguindo ler não Toda pessoa vai focando as vistas No nome aqui Voa Bora mais uma Vão mandando aí as músicas Os pedidos que eu vou vendo aqui Sertânia, Pernambuco, um cheiro Daniel Fortaleza Junco do Ciridó Salvador, Bahia Dudu Como é o nome? Panguaçu Rio Grande do Norte Olha, vocês não dizem que os nomes estão aí demais É que eu fico doidinha que eu não consigo falar não Daqui a pouco eu tô falando inglês E não tô nem sentindo Fortaleza Lucas de Maceió Alagoas Paulo Afonso Aracaju Sergipe Camar Como é? Camaragibe Meu Deus, eu sou meia coisada Eu falei Santos Como é, meu Deus? Piauí Alisson Jardins dos Animais Eu acabei de tocar, mas no final vou tocar de novo Especial pra vocês Já já eu toco de novo Natal Bora mais uma Peraí ainda Deixa eu ver mais um pedido aqui de vocês Vocês estão pedindo até pagode Eu não sei tocar pagode não, minha gente Peraí ainda, viu? Ah, essa daqui, ó Essa daqui é bonita, pedido Deixa eu botar um shot mais aveixado Peraí ainda Eu vou tocar a minha também, pedido aí Ai, que chique Você pediu a minha música Me sentindo uma artista de verdade Peraí ainda, viu? Obrigada, gente Pelo carinho, viu? Senhor do Bonfim, Bahia Um cheiro Vê esse daqui, ó Peraí ainda Esse aqui é mais rapidinho Propaganda Não pode não Propaganda não Não, eu quero é um shot, não é um baião não Peraí ainda, viu? Eu vou encontrar Bota os pedidos aqui, ó Nesse interrogaçãozinho que eu vejo Pedido essa aqui, ó Quem ama, cuida Essa, por favor Peraí ainda, peraí ainda, peraí ainda Essa aqui, ó Pra quem tá roendo Atenção Roedores De quantão Vai, que dá certo Não, nem se eu lhe perdo Vai, que dá pra se caçar Se eu quiser saber Com quem ama, que você tá Que era, vai, vai, vai Eu, não sou eu Vou pegar o meu, meu, seu pé É, que eu não tenho que Que, que eu não tenho que Para, não, não, não Mas eu me brinco, celular Eu vou cuidar Com quem ama, cuida Ei, não, sim Eu confio em você Tô pensando em que você estiver E medo, senãozinho Eu vou estar pra gente Toda hora Eu sou o que vai E me chamar Bora, Adriano Mas eu me tenho que Se eu não ar Eu vou te ensinar Porque quem ama, cuida Eu vou cuidar de você Um bom dia, toda hora E eu vou cuidar Com quem ama, vai, vai, cuidar É de mais velho Um amor assim Fora egoíza do pandeiro Que cheiro Sou, sou mal Sou capaz de ler A pessoa que está bem Com quem ama, vai, vai, vai Pra saber se vai ver Com quem ama, vai, vai Com quem ama, vai, vai Tá meio ligeirinho Esse loop Tá meio Os abombeiros aqui Tá apressados Bora, vamos ver outra Peraí, peraí Vai esquentar Sim, vamos ver mais Deixa eu ver outro pedido aqui Ah, essa aqui é boa Peraí, essa daqui, ó Deixa eu ver aqui Peraí Deixa eu ver aqui Peraí Canta música de Avni Lá de coração Essa aí eu não sei não Eu sei Uau Ai, meu Deus Propaganda Peraí Jesus Pode não Propaganda não Eloísa Quero cantar com você Eu que quero cantar com você Maria Eu que sou sua fã, menina Vamos tocar juntos Esses discos Vamos combinar aí Quando tiver por aqui, ó Dá um alô aí, viu Deixa eu ver se esse aqui Dá certo Peraí Não Tá muito morgado Pra minha Do meu gosto Peraí Deixa eu botar um mais Aqui Para que eu ia cantar mesmo Que eu esqueci Ah, eu deslembrei É porque eu vou botar o outro Pra eu esquecer Bora Esse aqui, ó Oh, xalalalala Oh, xalalalala Oh, xalalalala Pois não vou achar Se abaixar Que a minha boca Canta segura Não tem nada Se abaixar Que a lagarta Chega pra mim Que nada Para arrastar o morro Eu sou seu pai, viu Que a minha boca Felicidade Que o céu vai fazer Que o céu vai ajudar Bora, Maicon Eu vou Eu tô com o resto aí Diga-me, graça Eu sou seu pai Todo dia Eu me agarro Nessa O primeiro passo A natureza Não me interessa Eu sou seu pai Todo dia E oodynamics Que o céu vai fazer É porque eu прогquirir O primeiro passo Fiquei mais subindo a meia, seja a missa é você Vai mais a vontade, tem que soar Quando chegou, já é Quando chegou, já é a meia Quando chegou, já é a meia Abre Maria É bom, né? Aí gente, eu tô, não sei você, mas eu tô com saudade de dançar forró De tipo, ir pro forró pra dançar, entendeu? Não só pra tocar, pra dançar mesmo De preferência que eu esforro no si Que a poeira chega e sobe E que no outro dia eu cabaco da roquinha E tanta poeira É bom demais Deixa eu ver Quem mais, quem mais, quem mais? Deixa eu ver aqui As que eu não souber eu não vou tocar não, viu? É só as que eu sei, eu não sei muita coisa não Vocês têm a paciência comigo aqui Peraí ainda Deixa eu ver outro aqui, ó Peraí ainda, peraí ainda Inglês eu não sei não, minha gente Tô sabendo nem o português direito Ah, essa aqui é boa Dois Valdantas Peraí ainda Deixa eu botar aqui Eu vou tocar sem loop, tá? Essa daqui Mais lentinha Ela é mais sofrência Mais pra quem tá Churumingane Essa é top Então, se não tiver ruim Sabe do meio que essa aqui é lapada, viu? Boa noite, Antônio Lurival Meu aluno Isso aqui, ó Eu não sei como vai, vou ter que dar um jeito E esquecer por quê Perdi as contas quando às vezes me pedi pra não rentar comigo Infelizmente você me escutou O meu valor não se fico Eu posso até ficar longe de ti, mas perto eu não aguento Às vezes a gente tem que ter coragem Quando chega o momento, isso é certo Sair de um mundo é bom, não me levar Pra qualquer um dia eu me queira estar perto Eu abro mão de toda coisa por você Só de querer não der E mesmo assim você vem me perguntar Vou dizer valer E valer A cada momento que eu pude te abraçar A gente fez amor e se movilhar E agravado tudo Eu fiz a vida E valer Os beijos que me deu Eu achei tudo massa Na missão do meu Eu me peço a paz Resolveu brincar com esse grito Aí tem a galera Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca vi um bom Alguém que nunca vai me amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só tem um beijo Alguém que só tem um beijo Alguém que só tem um beijo Mas é que alguém Quando alguém machuca a gente O coração fica ruim Se enjeita até meu beijo E vai demais Só tem uma salve E sempre O que se passa em nossa vida Na hora de me deixar de abraçar Nunca mais Eu vou acabar de pegar em mim E nunca mais Eu vou poder me abraçar Será que morro é melhor sozinho E se for mais fácil dar e dar doar Mas o amor Às vezes é uma viajinha Não sei se com você é diferente Amor, às vezes é uma viajinha Eu não sei se com você é diferente É assim É linda, né, essa música? Tem uma música que a gente, assim, escuta só no... De bola, assim, e às vezes não observa muito a letra Mas olha que música linda Ave Maria Pediram o vídeo de viajante? Vou cantar um trechinho Gente, obrigada a todo mundo que comprou selo aqui, viu? Carvalho, Lima Filho e Arley Rodolfo César Maicon, Carmo e Alisson Cantor Obrigada, viu, gente? Obrigada pelo carinho Obrigada a todo mundo que tá assistindo aqui a live Que tá parada aqui, sem fazer nada Parou pra me assistir Muito obrigada, viu? Deixa eu ver Pediram a vida de viajante Paraíba, joia rara Vou cantar também E minha vida é andar por esse país Pra ter suíça, descanso os beijos Mas não passa a volta assim E as ferras onde passei E andando pelo sertão Dos amigos que lá deixei E chuva e solte a luz Onde ele traz a suíça, descanso os beijos E a saudade e o coração E aí, é 2002 que tá assistindo aqui a ver Que tá assistindo aqui a ver Agora oscTMas foram Aqui o sol nasce nele e tão desinimido E a lua exige um estrelato com tanta beleza E a terra onde não se pode, não se pode Exibe-se os inesplicáveis da mãe na parede Aqui até o dinossauro nos fizeram mirar E a lua exige a cabelinha O que a voz tem a bandeira de sol e de tal E a lua exige a cabra e te a joia na balada É só da Paraíba e perdeu esse lugar A cara desse povo tem a minha cara Todo mundo é lestido e não faz sonhar O lugar do mundo assim como minha joia rara Que não está no fundo mais oriental Com a estrola de galete celular Marca com a luz do meu gelo Eu sou muito feliz Sou paraíba É linda essa música também, hein? Diga aí, mais um anjo aí Ruedeira Hoje eu quero tocar a ruedeira O nome da live vai ser live ruedeira Espera ainda, viu? Acho que é mais um que vocês pediram aqui Qual? Vocês só estão pedindo música que eu não sei? Aí lasca Um sertanejo bem coisado Não, minha gente Peça um forró Espera ainda Ah, essa daqui, ó Isso aqui não é um forró Mas eu amo essa música Essa aqui, ó Agora é o momento das ruedeiras Gente, eu estou apaixonada, né? Porque as músicas de ruedeira são as mais bonitas Que eu acho Ela não é Mas eu acho que eu não sei Mas eu acho que eu não sei Mas eu acho que eu não sei Não é só noite fingir, só o encanto me virará Estou pensando em você, onde estará o meu amor? Se a voz da noite responder, estou eu onde está você? Estamos lá dentro de nós, se a voz da noite se iniciar Raio de sol vai me levar, raio de sol vai me trazer Onde estará o meu amor? Se a voz da noite responder, estou eu onde está você? Estamos cá dentro de nós, se a voz da noite se iniciar, estará o meu amor A Maria, depois dessa, até eu estou ruendo Tá quente? É um chá Chico César, essa música é uma poesia Lindo demais Tem aquela também que diz Quando não tinha nada eu fiz, quando era o que se esperei Quando tive frio, quando tive coragem em ninguém Quando chegou o carca a mim, quando ouviu e pensei você Quando olhou e pensei você, quando olhou e pensei você Quando criei as almas voei Quando me chamou e pensei você Quando me chamou e pensei você Quando vem você, eu me apaixonei Amara, Zaya, sou eu Amara, Zaya, sou eu Zaya, Zaya Amara, essa música é linda Deixa eu ver outra Como é aquela música que diz? Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui Isso aqui, isso aqui Espera aí É só pensar em você Que mudou vida Minha alegria Dá pra ver Não dá pra esconder Nem quero pensar Se essa é o que eu terei O que vou me dizer Não dá pra esconder E eu vou só pensar em você Se a chuva cai E eu só pensar em você E eu só pensar em você Porque eu me libero mais Nem vai ser E comigo Ah, Mari Não dá de chorando Amarelo demais Essa aqui Forró agora Deixa eu botar um Um gupezinho Pera aí Cadê? Tá achando Não, minha filha Isso tá muito ligeiro Tem que ser mais devagar Agora vai Obrigada, gente Isso aqui, ó Pera aí, pera aí Tchau Já tá fazendo parque Na minha vida Já indo pra casa Com o meu bem-pé Noito nova, sim Bora, vieguinha Que cheiro Vem cedo e faz O meu bem-pé Também já faço parque A noite Com o meu bem-pé Do teu coração advocate Avendo Com o teu sonho Vem cedo Adiós Agora Com o teu sonho América Amando Amando Com o teu sonho O meu bem-pé Com o teu sonho E Você chegou na hora em que eu mais precisava Comprou a minha casa e acendeu o meu poder Para te pôr, te pôr, te pôr, te pôr, te pôr Teu amor abri-se o olho e se quer Ficou assim, na vontade de viver Ficou assim, na vontade de viver Tio João, um cheiro Lá de Santa Catarina, safoneiro também Deixa eu ver, gente, mais uma Ah, essa aqui, flor de uma molenga Eu sei só o comecinho dela Faz só um pregírio Sou a cor do mundo Eu apaixonei por sempre E ele né, que ele né, que ele né, que ele né, que ele se apaixona E o negócio te apaixonar E o negócio se apaixonar E ele nem cabe E ela invisa E ela tenha Minas amuras Eu não consigo O negócio Se você é um hum molezinho E ele nega o desapaixão E nega o desapaixão E ele nega o despreetime E ele nega o desapaixão E nega o desapaixão E nega o desapaixão É linda, né? Vou tocar mais uma. Essa aqui também é carregada. Alô, Caruacu, perna. É linda, né? Seja que pra essa morro tá na cima, E a morrência acaba assim, Temos espumas ao brinco. E não é coisa de espuma passageira, Cadê o amor, essa marcha Que não dá pra pagar Sei que eu tô aqui pra te pedir perdão Na minha cabeça do meu coração Seu desejo pega fogo Sem saber de mesa A bola do rock, o cheiro Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim e coloquei E dando o olho pra ele certo A bola vai dar sim pra dar O meu olhar vai dar no pé Na hora que você chegar E dando o olho pra ele certo A bola vai dar sim pra dar O meu olhar vai dar no pé Na hora que você chegar É linda, né? Olha a letra O meu olhar vai dar no pé Na hora que você chegar E aí A bola vai dar respirada Você dizia que me amava e me queria E que jamais sua vida Eu construí alguém assim Que eu era tudo pra você Só por ter querer E eu não viajou o meu deus semelho Pra ter cuidado com o meu Você vem cada dia Mais pra sempre A bola vai receber Quando você fosse uma missão E que você ligava pra mim Eu tava vendo em você E com o que foi que eu levei Aonde vai ser Fiquei de fora E se for de uma missão Me dá meu coração Eu vou embora E com o que foi que eu levei Aonde vai ser Fiquei de fora E com o que foi que eu levei 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 Se amanhã você vier me procurar E não me achar é porque já me esqueci Eu vou pensar que o mundo é criança Não sabe se até chover pra você Volta pra mim Se amanhã você vier me procurar E não me achar é porque já me esqueci Eu vou pensar que o mundo é criança Não sabe se até chover pra você Volta pra mim Que você hoje faz testando dizer E não me achar é porque já me esqueci Eu vou pensar que o mundo é criança Eu vou pensar que o mundo é criança Eu vou pensar que o mundo é criança E não me achar é porque já me esqueci Não vai pensar que o mundo é criança Eu vou pensar que o mundo é criança Eu vou pensar que o mundo é criança Não vai ser senão Eu vou pensar que o mundo é criança Eu vou pensar que o mundo é criança E não me achar é plain-o Estou sem saber que o mundo é criança Sem você eu não teria Morri logo para viver feliz Quantas vezes eu falei Teu amor pra me se ver E o meu coração Eu te viando mais Teu amor pra me se dar Que não pode agarrar, jamais Eu te viando mais Eu te viando mais Teu amor, eu te viando mais Eu te viando mais Teu amor, eu te viando mais Teu amor, eu te viando mais Teu amor, eu te viando mais Puxar isso daqui Peraí, peraí, peraí Cai a alô da moleca Alô Manaus, Ceará Teu amor, eu te viando mais Quero saber o que sinto com você Onde vem que eu te viando mais Motoror branco Esse que parece a partir Não sei dizer Onde tu amor, eu te viando mais Onde eu te viando mais Onde eu te viando mais Durante o emprego Ignor archives Maravilha Com seu coração Ele te viando mais Puxar isso daqui Onde eu te viando congrega Cadiculanta Corazo Mat니다 Mais uma foca de canteira, não é isso? Mais uma foca de canteira, não é isso? Mais uma foca de canteira, não é isso? Que não é um golpe E não é um golpe Jamais E não é um golpe Que não é um golpe E nunca E nunca Aqui, os Maranhão O carnavalinho, o carnaval, o caeiro Deixa eu ver se eu mais dou alguma favorita antiga Deixa eu ver se eu mais dou alguma coisa Deixa eu ver se eu mais dou alguma coisa Deixa eu ver se eu mais dou alguma coisa Deixa eu ver se eu mais dou alguma coisa Deixa eu ver se eu mais dou alguma coisa Deixa eu ver se eu mais dou alguma coisa Deixa eu ver se eu mais dou alguma coisa Deixa eu ver se eu mais dou alguma coisa Deixa eu ver se eu mais dou alguma coisa Deixa eu ver se eu mais dou alguma coisa Deixa eu ver se eu mais dou alguma coisa Deixa eu ver se eu mais dou alguma coisa Música Música É lindo né essa música? Melodia bonita Diga aí mais uma Tá quente Galante A terra do trem de forró Cheiro Um calorzinho da molesta Chega eu tô suando Calor Deixa eu ver mais uma Puxar mais uns forrózinhos viu Isso aqui ó Música Papo de cor já foi Eu vou puxar nós que eu tô lembrando Dá pra siga aqui ó Essa aqui ó Essa aqui Essa aqui Ai meu Deus Música E quando a gente fica junto Tem dia que quando a gente se separa a saudade Quando marca o meu pulo Fiz tudo Eu conheço o amor Quando a gente fica junto Tem dia que quando a gente se separa a saudade Quando marca o meu pulo Fiz tudo E depois conheço o amor Não vou mais se preocupar A situação A mente se abraça e beija Contando a ternura Vai ser possível qualquer coisa Eu derroto consigo Sem ver nem porquê É baixo Só me desculpe Só me desculpe Só me desculpe Só me desculpe Se eu erro Como eu acho Quero pensar E peço Me desculpe Para que eu desculpe Não meço Me desculpe Se eu passo Passe a coisa Pra me descer Só quero Que o meu pulo Seja capaz De passar E quando a gente fica junto Tem dia que quando a gente se separa a saudade Quando marca o meu pulo Me desculpe Desconheço o amor Não vou mais Quando a gente fica junto Tem dia que quando a gente se separa a saudade Quando marca o meu pulo Me desculpe Desconheço o amor Não vou mais Essa aqui Vocês vão ser renda dela Então comece Caraca, eu tô vendo Toca essa aqui Sem querer Eu comecei minha paz Com você Adoro pra acender Eu gosto mais de controlar Esse amor Embaque meu coração Com o meu pulo Todo aquele jogo Que não me senta Mas isso passa É pra galera Se fosse amor Tenha certeza Eu não queria Pra ver Eu não me entrego Eu não me entrego Porque o garoto sabe Muito bem O que eu quero viver E calma De amor Pra mim Eu vou te dar O que eu sei Porque eu te digo Eu não sou de comigo Vai ser louco Vai pra mim Eu quero tudo 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 Tá dando uma ferida, né? Tá vendo? Meu Deus! Ó, esse daqui, ó. Esse daqui, eu acho que tem um... Sei nem fazer notinha, deixa eu ver. Vamos ver se... Vou ver se eu lembro. Esse daqui, qualquer caneta. Não, tá muito alto. Eu tô no celular, falando que tem um bar. Eu bebi tudo pra poder ir. Querido, meu amor, não sei o que fazer. Meu amigo, eu tô ligado, eu tenho que ser. Manda um vagado e um beijo. Sei que ela não perde um programa, sei. Também não abre a porta e não tem celular. Então só tem um jeito dela me soltar. Vai, louco, tô, diz que eu tô. Completamente apaixonada. Tô por amor. Me diga por favor. Fala, é, louco, eu não sei o que fazer. Me Fighting humor. Menino aqui, cara blue. Volta apaixonada, cheio de desejo. Me diga por favor. E fala o que eu tô, diz que eu tô Completamente apaixonada sobre esse amor Diga por favor, fala em uma eu sei E vê se ela me separa aqui Com saudade dela tem esse desejo Diga por favor, eu sou sempre mais um dia Olha a letra, tem que falar com todo raio pra falar com a pessoa Porque não tem endereço, não apende, tá com raiva É rojão É rojão Isso aqui ó, das antigas Segura E todo tempo Mas eu bebo a minha boca pra dançar com meu beijinho numa sala que se for Alô, Tauá, Ceará E pra dançar com meu beijinho numa sala que se for Diga todo tempo Mas eu bebo a minha boca pra dançar com meu beijinho numa sala que se for E todo mundo Mas eu bebo a minha boca pra dançar com meu beijinho numa sala que se for E todo tempo Mas eu bebo a minha boca pra dançar com meu beijinho numa sala que se for Mas eu bebo a minha boca pra dançar com meu beijinho numa sala que se for Mas eu bebo a minha boca pra dançar com meu beijinho numa sala que se for Mas eu bebo a minha boca pra dançar com meu beijinho numa sala que se for Mas eu bebo a minha boca pra dançar com meu beijinho numa sala que se for Mas eu bebo a minha boca pra dançar com meu beijinho numa sala que se for Mas eu bebo a minha boca pra dançar com meu beijinho numa sala que se for No sapato dela, em cima da cadeira Quero a minha bolacela Ao lado do meu velho alfone passador Que tem noção Minha morena, minha beijão Minha beijão, minha beijão Minha lua, minha beijão Minha beijão, minha beijão Fotografando no cenário Minha beijão Segura Eita Espera aí, eu vou entrar mais de uma Isso aqui, isso aqui Ela era minha Seu nome é furete de amor Mas quando ela me deu uma olhada, se eu logo desce Meu coração é furete de amor Ela era minha Seu nome é furete de amor Mas quando ela me deu uma olhada, se eu logo desce Seu nome é furete de amor Mas quando ela me deu uma olhada, se eu logo desce Ela me deu uma olhada, se eu logo desce E não sei que você vai me dar uma olhada, se eu logo desce E não sei que você vai me dar uma olhada, se eu logo desce Além de falar que você vai me dar uma olhada, se eu logo desce Que eu não sei que você vai me dar uma olhada, se eu logo desce O cabelo é um lanchinho, a minha minha passada Que se apagada e boa, se não for feijada Que me alça, que me alça, que me alça Que me alça, que me alça Sem rádio, sem me pincer, não dá pra se me levar Quando eu vou telha, com sertão Que me agave, no outro, que me alça Que me alça, que me alça Que me alça, que me alça, que me alça Que me alça, que me alça, que me alça Só que me alça, que me alça Mas antes de fazer o mundo A salida já distances, que me alça Minha boca a r pode sair, de sua beira Ó só animal, é um animal E foi aí, que me alça Que me alça, que me alça Que não alça, que me alça Que espuma nua, que me alça Que não alça Que no alça, que me alça Eita, eita, eita. Espera ainda. Espera ainda, já está quente, quente. Quente, você nem grafa mais. Eu sei assim não. Só sei isso mesmo. Dessa música, não sei só sei isso mesmo. E me pediu aqui, Hitchi. Vejam ali, Hitchi. É uma imagem. Espera, era o menor? Não, menor. Vou tentar fazer, um shotzinho. Espera ainda. Está muito pouco tempo. Perdi a hora, mas encontrei você assim. Desde aquela noite, eu nunca mais me entendi. Você vai ouvir. Eita, eita. Querendo te encontrar. Você passou. Você passou. Você passou. Se foi lá pela praia. Só um trechinho. Você passou. Você passou. Você passou. Você passou. Espera aí, espera aí. Espera aí, esse aqui, esse aqui, esse aqui. E nem uma carta pra me dar. E nem um anjo pra me matar. Será que já me esqueceu? Segura! Sim, não sei. Eu preciso saber. E quantas vezes falei? Pra que você não me morrisse assim? E me deixou sempre a sonhar. Olha agora, meu favor. Olha agora, eu preciso saber. Ave Maria! Meu amor. 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 Assim, ó Acabam todos os sonhos quando ela apareceu Os meus olhos se esforçam Os meus olhos se esforçam Os meus amigos falam que eu sou do mar Mas é somente ela que me faz Já foi jardim do animal Mas é somente ela que me faz Mas é somente ela que me faz Os meus olhos se esforçam 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 É assim, ó Música Você lembre que eu amo Música 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 veja Vamos lá. 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 Espera ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Anjoado é a minha cara já. Calor. Calor, 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 calor. E aí, qual que eu faço agora? Bebeu água. Olha aí. Olha aí. Espera aí. Espera aí. As... As... Carregada. 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 Essa aqui, ó. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... Espera aí, ó... E 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 aí, ó... Tem muita música linda, né? Uma maneira que a outra. Olha essa tatuagem, hein? Aquela Você pegou o pesado Com o vestido de lento Fez uma tatuada No meu pensamento E fez passarinhos E mandou pro vento Essa? Só sei isso mesmo, né? Também se formar queijo Desembalhando. Vamos dizendo aí, minha gente. Vamos dizendo aí. Isso aqui, ó. Vamos pôr mais uma aqui. Tá meio grave. Aqui. Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra gravar com o meu E depois brindei Dentro do meu coração Pra repostar lá A boca de viola Me esmaltei E agora Morena parceira Era no cabelo cachecado Com o açude quinta E agora só o meu olhar E agora E agora Eu quero ser Amor Maria da Pena Com o nosso Viva de Oca Eu sei que as três com esse Tá, 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 tá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto